E aí Agora deu! Eita pediu! Boa, Cador Benaria trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, trazendo um vídeo aqui do jogo Roblox Nesse vídeo aqui eu vou estar jogando um minigame Que é um minigame de... Você tem que construir um barco e chegar a um... Tipo, tem meio que umas... As fases que tem uns obstáculos Vou estar mostrando nesse vídeo aí E é muito louco E eu vou estar jogando aí com vocês Nesse modo aí nesse vídeo E espero que vocês gostem O servidor do Stand Off não tá dando pra jogar o comp Então eu decidi gravar o Roblox mesmo É... Supor que vocês curtam Deixem nos comentários aí se curtiram a ideia de trazer o Roblox no canal E... Fica com o vídeo aí Bora! Bora! Então galera, eu já tô aqui ó Vou construir meu barco Ahn... Tem esse estranho aqui Eu coloco, sei lá, aqui Coloco aqui Outro aqui Eu vou aqui pra grama aqui já Pera aí Pra grama aqui Vou construir meu barco Que quando eu for... Ativar isso aqui vai virar tudo água Então... Isso é doideira Vou colocar 4x4 aqui É... Já abri algumas caixas Já ganhei alguns blocos aqui É... É... O barco não vai ficar muito bom não O barco não vai ficar muito bom não não Vou colocar esse estranho aqui ó Aí galera Eu esqueci de... De falar Quanto mais você vai... Vai passando dinheiro Você vai ganhando coisa Enquanto você vai ganhando coisa Pode vir mais bloco Vim mais coisa entendeu? Vim mais... Banco... Sei lá Então... É doideira Só o motorzão aqui Vou colocar aqui do lado Pronto Meu barco já tá pronto já Eu vou sentar aqui E vou... Lançar o barco Ó... Uh... O barco tá forte em O barco tá pronto... Não é pra cá Me confundi É pra cá É pra cá É pra cá É pra cá Bora e galera Bora ir nessa missão Vamos passar as fases Eu nunca trouxe Roblox aqui no canal E como eu disse no começo do vídeo Deixe nos comentários aí se vocês curtiram a ideia de eu trazer aí no canal E se vocês querem mais vídeos que eu vou estar olhando aí E trazendo É isso Nossa, já caputou Meu Deus O que que aconteceu Entendi foi nada agora Mas o foguete foi embora O barco tá bom, o barco tá bom Tá resistente Só tem que tentar desviar dessas pedras Nossa E agora Agora deu Eu derrei ali o trem Virou igual A bala Olha aí Ah, aí deu ruim Vai virou rapidão Ixi, morri Morri, galera Nó Eu morri Aí deu ruim Tem que conseguir outro barco Ó Isso aqui, galera Na época que eu jogava Não existia Tipo, esse trem aqui E faz muito tempo que eu não jogo Então eu não sei o que que tem de novo no jogo Mas isso aqui é bem legal de você ganhar esses trem Vou abrir a caixa aqui Ganhei um trem de ferro Dá pra colocar na frente Ó, bloco de ferro Bloco de grama Ué Sei lá O que é isso aqui Isso aqui é um Sei lá Abrir isso aqui Ó, a mesa Já vamos ter mais espaço no barco Já vamos ter mais espaço no barco Então, rapaziada Já tô aqui construindo o barco Ih Coloquei errado Tô construindo aqui o barco O barco parece que vai ficar doido, hein Tem um bloco novo Vou ficar bravo O que é isso aqui, meu Deus? Posso colocar esse bloco de grama aqui Esse bloco de Desse aqui Vou colocar Aqui Aqui Vou ir forçando, galera Vou ir forçando aqui o barco Eu tô quase acabando o barco aqui Acho que vou colocar esse aqui aqui na frente, ó Pra quando O barco tombar Eu não capotar aí, entendeu? Não, ainda tem mais coisa Eu tô esquecendo disso aqui Eu viro ele aqui Prendo ele ali Tem esse bloco aqui também Dá pra ele colocar ele aqui, ó E aí Eu coloco o banco Coloco o motor aqui Coloco esse estranho aqui, ó Pra reforçar mais também Pra quando bater nas pedras Do estranho lá Vou bater primeiro nisso aqui Aí Isso aqui quebra o primeiro Eu venci aqui, ó Reforço Então, rapaziada, já estamos indo O parque já tá indo aí Só bora, hein Isso aqui eu acho que é meio que a competição aqui do lado direito Tipo, até onde que chega Isso aqui é novo Isso aqui não chega Isso aqui é novo Isso aqui não... Oxi A nave espacial Que é isso É a nave, galera Meu Deus Aí tem muita pedra Aqui Aí deu E aí Vou quebrar os foguetes Da frente Quebrou uma coisa aqui do lado Difícil virar esse barco, galera Nossa Meu Deus Vou ter que ficar apontado assim Oxi Que isso Que isso, galera Meu carinha ficou careca Que isso Tá com os churiquinhos aí Também é doido Vou abrir mais caixa, galera Bora, dá pra abrir Duas dessas daqui Que essa aqui ganha mais coisa Então compensa mais É mais caro, é Mas ganha mais coisa Eu lembro que Antigamente Quando eu ganhava a porta Eu fazia uns reforços Bem bravos Aí eu chego Tá chegando um cara Que isso aqui Meu Deus Certo Que potô Até conseguiu Meu barco Já tô reforçando Aqui a parte da frente Vou tá deixando Bem reforçado Essa parte aqui Quando bater As pedras Vai tá bem reforçado Entendeu Colocar as gramas Aí Meu carinha até ficou Sendo Doideira Vou colocar Isso aqui Também Colocar Isso aqui Colocar Um estranho Aqui na Caraca Galera Que top Prendi isso Agora O meu foguete Dá pra atirar Eles Dá pra eu Atirar Com o foguete Tá bem Da hora Esse parque aqui Ficou bem Mais bravo Que os outros Vixe Não Opa Quase que eu caí Galera Cliquei o botão Pra pular Quase que eu caí Do arco Mas tá tudo Minha vida Minha vida Tá de boa Ali ó Tá lá No canto Direito Lá Tá tudo De boa Agora Eu vou Acelerar Aqui Tomar Que não tem A pedra Ah não Ah não Tomar Que não tem A pedra Tem a pedra Me esperando Ó vou tentar Chegar aonde Que esse parque Ficou legal Ficou bem Reforçado Quase que eu já morri Logo do começo Vim Isso aqui é o que? É umas Que que é isso aqui Meu Deus Ai caramba Hum Desviei Mas não Desviei Desviei Mas não Desviei Ai Isso aqui é que tá Aquelas shuriken As kunai Meu Deus Minha Tô Tô bom Tô bom no piloto Que que é isso Aqui Meu Deus Que que é isso Como é que passa Isso aqui Meu Deus Que 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 é isso Gente Que Meu Deus Do céu Eita Ué Como é que eu vou Sai daqui Que careca Que vem a marretada Né Cada vez Que destruiu meu barco E agora não tem meu motor Então Não tem como mais Meu Deus Sai E agora Vou pular Vou pular pro barco do cara Cadê eu Cadê eu Ai Cadê eu Não Quase que eu consigo Ainda Quase Fui por pouco Fui por pouco Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí Fiz Esses barcos Aí E Fui Tentando passar E foi isso Deixe seu gostei Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra quando lançar Os vídeos Se receber E compartilha o canal Aí Pra gente crescer E Deixe ideias De vídeo aí Tipo Standoff CW É Sei lá Se vocês querem Mais Roblox Então Deixe nos comentários Aí Que eu vou estar olhando Até o próximo vídeo Falou